Estou andando aqui no alto da ponte Pencil, onde a gente podia admirar a inundação, mas aqui, nossa surpresa, está seco. Está seco, 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 gente. Muito seco. A secura não está somente na região sudeste. Estamos aqui também dentro da Amazônia. E estamos no início de janeiro ainda. Está muito abafado o calor. Exploração. Gente, só para ver como é que a mata é fechada.